Um dia eu conheci uma garota diferente dessas por aí Não tinha mínima vergonha ou medo de sorrir Incendiava qualquer lugar chato ou qualquer noite longa e fria E quando a vi chegar, senti aquela força me desalinhar A rosa com espinhas feitas pra furar Queria ser independente e transformava tudo em uma briga Mas ela me ensinou Algumas coisas eu confesso nunca aprendi Só concordava e continuava a sorrir Ouvindo aquela voz falando sobre coisas que eu não entendia A perdi pra ficar Mostrei a ela tudo que eu podia dar Restei palavras, gestos para confortar Mas não foi suficiente para transformar a essência De uma alma feita pra fugir Então ela seguiu Fugindo do nascer do sol e da preocupação Segura de estar seguindo o próprio coração Mostrando sua cor no meio Ela foi feliz De um jeito que a sociedade nunca entenderá Foi o mundo das sensações que podia provar Sentiu a tempestade que tocar e transformou Sem uma brisa Sem uma brisa que hoje eu sinto aqui De vez em quando vem minha janela sovia Cantar canções que aprenderá em outro lugar E por voar E por voar meus sonhos para me lembrar Que hoje ainda é viva Dentro de mim A perdi pra ficar A perdição A perdição